Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Será realizado na próxima quarta-feira, 18 de julho, na Câmara de Vereadores de Itapes, a partir das 4 horas da tarde, uma solenidade de entrega de certificados da Prefeitura Municipal de Itapes àqueles que participaram da organização, planejamento e realização da consulta buplar 2018-2019. Neste ano, a votação superou as expectativas, com o maior número de participação de votos da população em comparação com os anos anteriores. No total, foram contabilizados somente no município 2.537 votos na consulta popular, o que representa 24,30% de participação de eleitores tapenses. As cinco demandas prioritárias apresentadas pelo município atingiram as metas de votos e serão contempladas com benefício. Legenda Adriana Zanotto